Agora as cores das nuvens são tropicais E o sol vermelho está igual às minhas bochechas Me diga que não sou a única Eu te desejo, eu te desejo, te desejo, Patrinha Você é uma gregosa rosa Ai amigo, sabe quando horas o papo quando chega? Aí ele falou pra mim que ia chegar lá pelas 5 horas Eu estou muito preocupada Porque ele falou que ia trazer a roupa da apresentação Nossa, estou tão ansioso pra gente apresentar logo Faz tempo, né? Sim, a última apresentação do Secret faz tanto tempo E depois teve toda a briga lá Eu estou muito ansioso pros fãs já ouvir a nova música que a gente está fazendo É verdade E falando nisso, a Pandora te mandou mensagem? Falando pra onde ela manda? Mandou nada Ela, depois que ela foi viajar com o namorado dela Esqueceu do Panteras Angelicais E a gente está aqui, precisa, vai apresentar Não sei o que eu vou fazer, eu estou um pouco preocupada E vai ficar difícil de apresentar sem uma pessoa, né? Mas o Facundo falou que ia arrumar uma solução Então vamos esperar por ele Até porque ele está chegando aí com a roupa também E vai dar tudo certo Vamos ver Me deu um pequeno toque Então é isso, viu? E foi muito bom revê-la Ah, muito bem Bom, eu vou ficar aqui esperando um amigo Ah, tudo bem Que amigo? Ah, um amigo que está vindo dos Estados Unidos O Frederico Ah, o Frederico Você já me contou dele É isso aí Então tchau, tchau Tchau Oi, Frederico Oi, Frederico Você voltou Quanto tempo Ai, estou com saudade Ah, eu também E aí? Quem era aquele que estava aqui com você? Ah, é um contatinho que eu fiz aqui no Brasil Nossa Sabe como é, né? Aí eu vim com a Thalia Aí a gente passou aqui no primeiro dia Bati o olho no menino Peguei o número Quando eu fui pro interior Falei com ele Quando eu voltasse eu ia encontrar com ele Nossa, mas mal chegou e já estava assim Ah, mas tudo bem aí Falando de relacionamento Você chegou a conhecer o Lucas? Você acredita que não? Como eu cheguei Eu já fui visitar a minha família, né? Lá no interior Daí eu conheci o menino E eu comecei a sair com ele Só que acabou que eu não encontrei com ele ainda Muito bem É Da minha parte Que eu estou querendo falar pra você do Lucas É Eu vou lá encontrar com ele E assim Vai ser uma surpresa Porque ele nem sabe que eu estou aqui ainda Vocês voltaram pelo menos? Ou vocês vão pensar em voltar? Na verdade eu quero mais pra resolver as coisas Porque eu tenho um carinho muito grande por ele Então eu preciso resolver Ver o que ele está fazendo da vida Bom Eu fiquei sabendo pela Thalia Que ele criou um grupo chamado Panteras Angelicais Nossa Não sabia disso Olha eu estou aqui imaginando agora E esse reencontro como vai ser? Bom Assim né Tem várias coisas Tem muitas coisas que a gente pode conversar Então eu estou Sabe Não tenho esperança de nada mais Porque a nossa vida mudou Passou já um ano né É verdade Bem Eu entendo isso Mas Quero saber de fofocas viu Li-Mini Boa tarde Eu demorei, mas eu cheguei E trouxe as coisas pro figurino Nossa, Paco, você falou demais, eu achei que você não ia ali Ah, eu só peguei um pouco de trânsito E cadê o Lucas? Tava lá pra cima falando com o alemão do telefone Ah, e de novo esse garoto? Alguma coisa de errada não está certa Eu falei pra ele também, mas entra por um ouvido e sai pelo outro Tá pronto, você chegou Oi, cheguei sim, Lucas E trouxe as roupas pro figurino Isso vai ficar legal Eu acho que essa vai ficar muito legal O que você acha? Ah, eu acho que a gente tinha que conversar sobre o tema da Pandora O que aconteceu com ela? Ela está viajando ainda com o namorado dela Eu não sei o que a gente vai fazer Faltando um integrante, nós somos três Ah, Pandora, você não vai cantar com a gente? Eu? Vai apresentar com vocês? Eu tô agradecendo Me deixou sozinho de novo com esse inútil que não serve pra nada E você sabe por que eu fui embora, não sabe? Infelizmente saiu Eu peço que a promoção não consegue fazer nada Nem roubar o dinheiro do Luca Só roubar o dinheiro do Luca, você vai perguntar Você ficou sabendo que a Pandora me bateu? Ah, tá E todo mundo descobriu Ah, chega, desculpa Não adianta mais chorar pelo produto que não deu certo Agora eu quero saber O que você está afrontando dessa coisa Você te fala Eu e o Luca agora somos amigos Super amigos Tipo, amigos de infância mesmo Como é que é? Isso mesmo Alejandro, você tá louco? Para, para de show Como sempre você gosta de fazer um show Pensa assim Seu amigo do Luca é o jeito mais fácil de roubar o dinheiro dele Você vai conseguir, né? Lógico, né, Yuri? Eu não sou você Ai, meu Deus Como tanto que a gente não vai parar na cadeia Se você me ouviu Mesmo que eu possa Você não quer Não, eu adoraria Só que eu fiquei meio surpreso Sem nenhum pedido do nada É, mas você ajudou a gente todo esse tempo Sabe a coreografia Sabe a letra Sim, eu acho que você é a pessoa indicada Ah, muito grato pelo convite É claro que eu aceito, né? Então a gente tem que começar a ensaiar logo Sim, eu vou arrumar as coisas pra ensaiar Porque a gente tem que começar agora já É, vamos nos apressar Isso Pringo Ah, quem será agora? Pringo Não acredito Quem é? Venha ver com seus próprios olhos Pringo Federico? Federico? Federico Fui Fui Perdão Estão Fui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto